Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score do Boa Vista, despenca geral. Tivemos uma live neste domingo onde eu abordei assunto referente a conta do PS2 e a conta do Neon e no decorrer, depois do assunto que eu tratei um dos membros me mandou uma pergunta falando se eu sabia do que estava acontecendo com o Boa Vista eu respondi que não começou a despencar mensagens informando do Score caindo do Boa Vista é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano consegui aqui lá Tampers, Azul os melhores Platinum tem um safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black valeu aí? siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele valeu! Gente, um dos nossos membros do canal o Robertson Matos mandou uma mensagem para mim junto à live de domingo perguntando se eu sabia de alguma coisa que estava acontecendo com Boa Vista de repente eu fiz uma brincadeirinha e do nada começou a aparecer tantas mensagens tantas mensagens de queda do score naquele domingo que eu fiquei chocado depois que acabou a live o meu e-mail explodiu de mensagens de pessoas mandando também que houve a queda e no decorrer da live outros falaram que não tinha acontecido nada no dia seguinte volta o e-mail a explodir porque na segunda-feira aconteceu uma explosão de queda de score eu fui ver o meu score no domingo eu mostrei meu score pessoal 836 no Boa Vista quando foi na segunda-feira que me falaram que o score havia caído eu fui olhar o meu score e vocês estão vendo esse é o meu score com a redução a queda de score que aconteceu de domingo para segunda-feira apenas por informação que nós tivemos dos membros do canal e eu quero trazer esse vídeo para convidá-los a também fazer a manifestação aqui embaixo dos vídeos para que o Boa Vista veja essas informações mandei um e-mail para o contato que eu tenho do grupo do Boa Vista e mandei um whatsapp para o grupo do Boa Vista que eu tenho contato também estamos aguardando eles se manifestarem referente ao assunto que deu o que falar na live e vem dando o que falar no nosso grupo do Black Car nosso grupo do Black Car de luxo o pessoal se manifestando também que não pediu crédito não fez nada e o score despencou vamos dar uma olhadinha nos scores que as pessoas mandaram para nós nas lives e também no nosso grupo e também por e-mail veja o Reginaldo mandou assim eu vi agora Leandro depois de primeiro rapaz comentário que é o Roberto Maxon acho que pode ser um problema mesmo no Boa Vista aí ele mostra que o score dele do Reginaldo caiu para 611 o score dele estava 885 um absurdo depois nós temos um outro aqui que é o membro número 203 do canal o score dele estava 885 caiu hoje para 529 depois nós temos um outro aqui ele tem todas as informações do score dele aqui e o score dele despencou para 400 né depois tem outro aqui que caiu para 611 de 819 para 611 o Walter Júnior o Walter Júnior mandou que o dele caiu de 850 para 500 o Ian Alves Lima mandou o dele de 580 para 34 que situação hein o Fábio Oliveira despencou para 500 o Silvio Coelho despencou para 350 hoje que absurdo o Diego Alexandre o meu o meu 806 para 386 o Vinícius Silva o meu de 900 para 300 do nada o Ricardo o filho o meu de 845 para 555 Roberto Santana 877 o Reginaldo Miranda de 850 para 611 Diego Alexandre de 806 para 386 triste Eduardo Mendonça o meu de 865 para 523 o Fábio de Oliveira de 822 para 425 o Isael o meu está 856 o Emerson Rodrigues de 825 para 455 o Jefferson Menezes o meu não alterou ficou 861 o Diego Alexandre 806 para 386 o Fábio Parra para 848 o Eric Lima 869 para 602 teve um tombo legal aí também é gente bastante hein o Luciano do canal fique sabendo o dele de 820 para 528 olha que situação hein e o Luciano estava ao vivo naquele dia fazendo a nossa live e ele estava assistindo aí ele mandou para mim essa telinha mostrando o dele de 820 para 528 situação triste também o Clove Juliano Júnior advogado aí também na live ele manifestou que teve a queda de score dele também ou seja uma quantidade imensa de pessoas tiveram queda no score aí mediante a este final de semana acontecendo uma queda violenta aí aos pontos score dos seus clientes hein então o Boa Vista teve uma redução aí na pontuação dos clientes fazendo com que tivéssemos então essa manifestação perante a rede social aí inclusive no nosso grupo do Black Card Luxo podemos dizer centenas que nós temos mais de 200 pessoas centenas de pessoas se manifestando chateado pelo Boa Vista e outros milhares na nossa live se manifestando referente a queda junto aos pontos score do Boa Vista tudo leva a crer que houve uma atualização no sistema até que o Boa Vista se manifeste perante ao que aconteceu mas baseado a experiência que eu tenho com o sistema eu vejo que o Boa Vista atualizou mais próximo da realidade os seus clientes perante ao score do Boa Vista e fez com que então caísse dessa forma a pontuação nesse momento eu vou entrar aqui no Boa Vista para a gente poder ver juntos o meu cadastro aqui eu estou entrando no Boa Vista e vou mostrar para vocês como ficou então o meu cadastro no Boa Vista após a nossa live de domingo na segunda-feira que eu estou gravando o vídeo o meu estava 832 que eu mostrei na live ontem e hoje está 425 os meus pontos score até o bonequinho está triste que meus pontos caíram bastante porque meus pontos estavam verdinhos ficou cinza agora próximo do ruim próximo do vermelhão então realmente houve essa queda olha o meu score como está realmente está horrível e precisa melhorar literalmente agora olha o score do Jeanzinho que eu falei caiu de 831 hoje de manhã para 400 e olha que o meu está um pouquinho melhor ainda viu o meu está 425 do Jeanzinho caiu para 400 ai ai esse Jean está devendo muito por isso que o score dele caiu viu gente então acredito eu que é uma atualização que o Boa Vista tenha feito para poder alinhar os seus pontos score mais próximo da realidade no entanto eu mandei esse e-mail para o Boa Vista mandei um whatsapp para o Boa Vista estamos aguardando a resposta plausível referente ao assunto que aconteceu no domingo que houve uma explosão de pessoas reclamando sobre a queda de score do SCPC Boa Vista e nós vamos acompanhar enquanto Boa Vista não se manifestar nós não vamos parar então eu aguardo as informações de Boa Vista para que tenhamos então uma solução uma resposta plausível referente ao assunto e aí sim eu faço uma comunicação para a galera sobre o que aconteceu junto ao score se você teve a queda de score manifeste aqui embaixo do vídeo comunique para a gente poder mandar para o Boa Vista esse vídeo também para que eles vejam a quantidade de reclamações que nós temos referente ao score do Boa Vista durante esse final de semana tá certo? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado esse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e inscritos do canal